E aí galerinha antenado em ferramentas aqui no YouTube, dequeiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E finalmente eu vou conseguir apresentar esse produtinho bem varonil a vocês, e que aliás era um produtinho que eu já vi enrolando vocês há bastante tempo. Enrolando no bom sentido, é claro. E quando eu falo enrolando é que eu estava adiando vídeo, adiando e adiando, por falta da disponibilidade desse produto aqui no Brasil. Pois desde quando eu apresentei essa ferramenta para vocês lá na Feicon, parece que ela sumiu do Brasil. Inclusive esse modelinho aí eu consegui comprar diretamente no AliExpress, essa aí veio diretamente da China. Pois a Deco História Oficial, que é parceira do canal, está em falta com esse produto aqui dentro do Brasil. Então eu não tive outra solução a não ser importá-la. E o outro porém que eu deixo para vocês é que esse produto aqui eu não consegui adquirir na versão completa também. Eu adquiri a versão mais de entrada, onde a ferramenta só opera em duas funções, parafusadeira e furadeira sem impacto. Aquela versão que eu sei que vocês gostam, que é a versão mais completa, no caso com martelete para perfurar concreto e alvenaria, eu vou ficar devendo para vocês. Mas não se preocupem que daqui uns dias eu vou estar apresentando no canal essa versão também. Então acalmem o coração aí, pois por enquanto vamos ter que se deliciar com essa versão de entrada mesmo. E antes de prosseguirmos com as características, dados técnicos do produto e aquele é hora do unboxing, eu tenho que fazer aquela mendigagem de cada dia. Que é onde eu vou pedir para vocês me ajudarem a bater a meta de mil likes desse vídeo. Então galerinha, capricha o dedo no like. E você que não é inscrito no canal, me dê essa força aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora chega de jabá e vamos focar no nosso produtinho bem varonil, que veio direto da China. Então pessoal, pode ser que alguém que esteja assistindo não esteja ciente do que eu estou falando com vocês aí. Mas essa aqui é a nova parafusadeira Brushless da Deco. É a versão mais atualizada que recebeu alguns upgrades. Inclusive upgrades que eu vinha chorando no decorrer dos reviews dos modelos antecessores. Essa aqui o modelo é GBD20DU2. Parafusadeira bateria 20V. E antes que algum de vocês me pergunte, eu já vou responder. A bateria dela não serve nos modelos antecessores e vice-versa. A Deco não facilitou essa parte para nós. Não vamos poder aproveitar as baterias dos produtos que a gente já tem da Deco. Fazer o que né pessoal? Nem tudo é flores. A parafusadeira possui duas velocidades mecânicas. Com RPM máximo na velocidade de 1 de 400 e na velocidade de 2.500. Como eu já havia dito anteriormente, ela opera em duas funções. No caso, parafusadeira com 21 níveis de ajuste de torque. E mais uma função furadeira sem impacto. Possui um mandril com a capacidade máxima de 0.5 polegada ou 13 milímetros. E esse mandril também recebeu um upgrade. Pois agora tem aquele mandril tão pedido por nós. É um mandril bem mais robusto e também metálico. E possui o torque máximo de 58 N. Também recebeu um upgrade na sua bateria. Que nas versões anteriores era apenas 1.5 Ampere. Agora é 2 ou 4 Ampere. No caso da versão do vídeo, a bateria é 2 Ampere. E o LED indicador de nível de carga também recebeu um upgrade. Agora não é mais por estágios, que nem a gente diz os palitinhos, as barrinhas. Agora ele é controlado de forma digital. Pois agora vamos ter um controle bem mais preciso do consumo da bateria. E os itens que acompanham o produto é o corpo da parafusadeira, uma bateria de 2 Ampere. E um carregador que diferentemente dos seus modelos antecessores, não é bivolt automático. No caso do carregador que chegou para mim é 220. Mas eu carreguei aqui no 110 e carregou normalmente. E o tempo estimado de recarga da bateria é 1 hora. Mas agora vamos ao que interessa. É hora do unboxing, hein? Bora fazer o unboxing dessa criança. Guia manual do produto. Sua bateria de 20 volts de elite é um D2 Ampere. Com LED indicador de nível de carga. Bateria com encaixe tipo slide. E um detalhe que eu esqueci de mencionar para vocês é que o carregador também recebeu um upgrade. Agora dá para dizer que é um carregador de verdade, pois é um carregador em estação. Onde a gente vai plugar ele diretamente no carregador. Diferentemente do carregador do modelo antecessor, que é onde a gente plugava um conector do carregador na bateria. Ou seja, que nem eu citei, agora a gente tem um carregador de verdade. E aqui está a nossa pretona, a parafusadeira do Batman. Então pessoal, aqui está tão pedida para vocês, a parafusadeira da Deco Brushless. Possui velocidade variável, reversível com freio instantâneo. As duas velocidades mecânicas. Agora a gente teve aquele belo upgrade no mandril. Mandril metálico, de aperto rápido sem o auxílio de chave. Coroa de torque, bem macia. E agora eu vou simplificar uma coisa que o pessoal que é mais leigo sempre me pergunta. O que muda do motor com escova sem escovas? O motor sem escovas não tem faísca aqui dentro. Já o motor com escovas vai ter faísca. Tem que ter, né? Pois se caso contrário não tiver, o motor com escovas estará com problemas. Possui luz LED para trabalho em ambiente de baixa luminosidade. A ferramenta está com uma boa pegada, bem balanceada. A gente vê uma boa qualidade dos plásticos e borrachas, do Soft Grip no caso. Apesar de esteticamente ela estar bem mais feia que os modelos antecessores, confesso que eu consigo notar um avanço mínimo na qualidade. Melhorou um pouquinho. De repente alguém que não teve os modelos antecessores nem note isso. Eu não sei se é porque essa aqui é uma versão de entrada, mas notei que tiraram o clipe lateral e também tiraram o bit que vinha de brinde. Até o nosso brindezinho tiraram. Até tem o suporte para a gente botar o bit aqui. Mas eu já estou achando que eu estou conversando demais. Bora pôr essa bichinha no serviço que eu estou ansioso. Parafuso Philips com 100mm de comprimento. Teste de parafusamento sem pré-furo. E no teste vou usar um parafuso sextavado com 150mm de comprimento. Vou começar pegando leve com uma broca com o diâmetro de 1 polegada. Broca com o diâmetro de 1 polegada. E agora vamos subir de nível com uma broca com o diâmetro de 32mm. E agora vamos subir de nível com 150mm. Broca com diâmetro de 40 milímetros. Broca com diâmetro de 45 milímetros. Então, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa e que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta, deixe nos comentários. E eu também peço para que você não se esqueça de conferir os links na descrição do vídeo. E agora vamos ao meu veredito. Vamos às minhas conclusões ou primeiras impressões de uso com essa ferramenta. Então vamos partir do princípio que a ferramenta está cumprindo perfeitamente o que promete e que dentro do preço que está sendo cobrado é um ótimo produto. E que ao meu ver está entregando bem mais do que está sendo cobrado. Pois eu comprei essa parafusadeira diretamente do AliExpress por apenas 300 reais já com frete incluso. Ou seja, um custo-benefício imbatível. Pois se a gente pegar ferramentas de uso hobby de entrada aqui no Brasil, geralmente custam até um pouco mais do que isso. Então por 300 reais, dificilmente a gente vai encontrar algo parelho com ela ou melhor. E assim como todos os produtos da Deco, se enquadra num uso intermediário ou um uso hobby. Pois essa ferramenta dimensionada ao uso dela vai muito bem. Como a gente viu no vídeo aqui, eu dei até uma boa exagerada e ela não arregou. Em alguns momentos eu até senti que diminuiu bastante o giro, que ela perdeu um pouco de força, mas não arregou. Então só para deixar o meu veredito final, eu super recomendo, ainda mais por 300 reais. Dentro dessa faixa etária de preço, não tem como fugir dessa pretinha aí. Mas eu passei os pontos positivos, agora vamos para alguns pontos negativos que ela tem. Primeiramente eu senti o mandril levemente desalinhado. Não é nada muito exagerado, mas senti. Eu também percebi que o LED indicador de nível de carga não é tão preciso assim. Dá umas bugadas de vez em quando. Uma hora a toalha está 90, outra hora está 70, outra hora voltou para o 100%. Então eu não sei se essa bugada é somente nessa bateria que eu tenho ou sem todo o lote que a Deco fez. Se alguém tem essa parafusadeira e notou isso, deixe nos comentários aí para mim. E agora vamos falar sobre o torque dela, sobre esses 58 N, que é óbvio que não tem tudo isso. Assim como eu citei nos modelos antecessores, que nenhum tem 50 ou 58 N, todos os modelos antecessores que eu testei da linha 18 e 20, praticamente tem todos a mesma força. Deve ficar algo entre 35 N no máximo. E esse modelo mais novo não escapou desse torque avantajado que a Deco acaba discriminando. Não tem os 58 N nem aqui nem na China. Mas obviamente que está bem mais forte que os modelos antecessores. Pois a diferença de força dela é bem significante. O que deu para sentir aqui mais ou menos é que o torque dela ficou entre 40 a 45 N. Não esperem mais do que isso. E que ao meu ver dentro do propósito dela não está ruim. E todos os upgrades que foram feitos nela foram muito bem vindos, ainda mais sem ter um reajuste no preço. Mas por fim era isso aí que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero reforçar a mendigagem pedindo para que você se inscreva no canal. Deixe o seu like e o seu comentário. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.